Os riscos aumentam por conta da ingestão de alimentos contaminados. Sejam produtos de origem animal, frutas e verduras. Os cuidados precisam ser redobrados na hora do consumo. Por isso, os especialistas alertam para a importância da higienização constante. A salmonella é uma bactéria que está presente no intestino de todos os animais. E geralmente é eliminada junto com as fezes dos animais. E o problema é que essas fezes vão contaminando a água. A água contamina os alimentos e aí chega até nós. Tem que ter muito cuidado em relação a higienizar alimentos crus. Então frutas, verduras, as folhas. E cozinhar bem os alimentos também. Aquele alimento mal passado tem que ter um cuidado especial. Alguns sintomas são observados pela especialista. Sintomas mais básicos, febre, infecção intestinal, então muita diarreia. Às vezes diarreia com sangue também. E aí tem dois tipos de doenças que a salmonella pode ocasionar. Que é a febre tifoide e a salmonellose. E aí as duas tem uma diferençazinha. Porque a febre tifoide ela chega a ser um pouquinho mais grave. E aí você pode ter convulsão e levar até a morte. Se você observar esse, ah, dor de cabeça, esses sintomas mais básicos. Já vá no pronto-socorro. Já seja medicado. Comece a tomar antibiótico. Porque o médico já vai saber ali diagnosticar. E é importante controlar. Porque a bactéria, pela proliferação ser muito rápida, rapidamente a infecção se alastra ali dentro do organismo. Por conta dos riscos sanitários, a vigilância sanitária tem intensificado as fiscalizações aos estabelecimentos. Com o objetivo de alertar os consumidores e combater irregularidades. As fiscalizações visam principalmente verificar a higiene do estabelecimento e dos manipuladores. Tá certo? Por exemplo, um dos pontos centrais para você evitar a salmonellose, uma doença que causa, causada pela salmonella, é a higiene das mãos. Então, toda pessoa, tanto manipulador de uma empresa privada ou até dentro, o consumidor dentro da sua residência, ele tem que lavar sempre as mãos. Tá certo? E observar também a questão do tempo e temperatura dos produtos. Os produtos perecíveis, ricos em proteínas, como carne, frango, ovos. Eles devem ser imediatamente preparados. Não pode ficar muito tempo fora da refrigeração. E os cuidados que higiene, higiene das bancadas, das placas de corte. A vigilância sanitária disponibiliza para os consumidores o disque denúncias, através do telefone 3215-915. Qualquer problema que o consumidor observe ou tenha, como alguma doença gastrointestinal, ele pode entrar em contato com a vigilância sanitária através do telefone 3215-915, fazer a denúncia, fazer a denúncia daquele estabelecimento, identificando o endereço direitinho, para que, pode ser uma denúncia, não precisa ser identificado, pode ser uma denúncia anônima, para que a vigilância possa ir até o estabelecimento. Então, vamos lá.